Olá pessoal, aqui é a Zezé Alves. Antes de começar esse vídeo, eu quero pedir para vocês, se vocês estiverem gostando aí do meu vídeo, se vocês estiverem gostando aí mesmo, dá um joinha para mim, gente, e assista os meus vídeos, inscreva-se no meu canal, tá? Então, eu quero falar para vocês, é uns pintinhos que eu comprei na cidade, aí mostrar para vocês, aqui nós fizemos um lugarzinho para eles ficarem, antes de crescer um pouco, porque se eles colocar aqui perto dessas galinhas, elas vão bicar eles e eles acabam matando, né? Então, não pode criar junto, tem que ser separado, antes de pegar um portezinho maior. Aí, mostrar para vocês ali, ó, as galinhas estão botando, gente, bota todos os dias praticamente, aqui, uma já está no ninho, já peguei alguns ovos ali, agora outras já estão lá se agasalhando, tem outra aqui querendo botar, graças a Deus, olha só, gente, ó, graças a Deus, elas estão indo muito bem, só que eu tenho poucas agora, aí, porque a galinha vai ficando velha, acho que elas vão parando de botar, né? Aí, a gente tem que comprar outras, aí nós comprando dez pintinhos lá na cidade de Montes Claros, aí, olha, mostrar para vocês, que gracinha que eles estão, que é um viveirinho que fez para eles, um pinteirinho, aí, aqui, é ruim porque é muito baixo, mostrar para vocês aqui. Aí, gente, nós colocamos para eles essa ração, né? Ração de crescimento que tem que dar, né? A ração inicial já foi dada, porque eles já estão um pouquinho grandes, mas eles devem estar mais ou menos com 17, tem uns três dias que eu comprei, o moço que estava com uns 15 dias, eles já têm uns 18 dias hoje, então, já está um pouquinho grande já, já, nós estamos dando, mas agora é a ração de crescimento, a inicial já foi dada, agora é de crescimento. Já tomou a primeira dose da vacina, aí, com 35 dias, temos que dar outra dose. Para dar outra dose de vacina para eles, a gente, é uma vacina única, você coloca na água, água, aí, tem que deixar eles de um dia para outro, sem tomar água, para eles poderem, é, eles não tomam água não, aí, quando a gente coloca a vacina na água, eles vêm e tomam água tudo de uma vez, porque a vacina não pode demorar muito para beber, aí, eles tomam aquela água todinha, aí, eles estão vacinados, mas, olha, gente, que amorzinho que eles estão, aí, aí, nós colocamos aquela lâmpada lá, tá vendo? É uma lâmpada, aquela linha que a gente subiu ali, obriganta, botar, olha, gente, que maravilha, aí, gente, aquela lâmpada lá que nós colocamos, olha como que eles estão lá, quentinho lá de baixo, tá um pouco frio aqui, aí, a gente coloca a lâmpada para eles, porque eles, não pode passar frio, senão eles morrem, e a lâmpada tem que ser a lâmpada amarela, amarela, porque ela esquenta, a lâmpada branca não dá certo, porque ela é fria, mas a, aquela de LED é fria, mas a lâmpada amarela, ela esquenta, e eles sentem frio, ó, eles estão com frio, tá vendo? Que eles estão debaixo da lâmpada, olha só, olha que gracinha que eles estão lá, aí, eles se alimentam quase toda hora, tem que ter sempre comidinha para eles, água, né, tem que estar bem limpinha, vazia de água, se eles adoecem, né, eu já lavei, coloquei aqui, a vazia, bem limpinha, a comidinha tem que estar aí, ó, ração de crescimento, olha só, debaixo da lâmpada, que gracinha, eles estão realmente com frio, ainda mais que tem um pescocinho pelado, ah, gente, e aqui, ó, fiz uma forração de serragem, serragem de madeira branca, não pode ser daquela madeira escura, porque ela tem um cheiro muito forte, essa aqui, ó, madeira branca, madeira de eucalipto, ó, tá vendo? Coloquei um papelão, tem que ser bem limpinho, viu, gente, aqui, ó, bem limpinho, quando sujar tem que estar trocando, para eles não adoecer, não pegar bactéria, tá? Da outra vez, não adoeceu, não morreu nenhum pintinho, eles estão saudáveis, ficaram agora mesmo, ó, aquelas galinhas ali, ó, nós pegamos pintinho menor que esse aqui, as que nós já pegamos até um pouquinho grande, é, hoje, elas estão botando, tá dando bastante ovos para nós, sabe, agora aquelas caipira que a gente estava criando aqui, realmente, não deu muito certo, porque elas estavam comendo os ovos tudo, a gente já pegou o franguinho, acho que ela já veio com a mania lá do puleiro de onde elas vieram, aí não deu certo, mas essas galinhas poideiras, tá uma maravilha, tá botando, a gente já comeu delas, tá botando ovo, bastante, ó lá, já até botou, ah, tá fazendo uma festa, e aí, gente, é isso aí, os pintinhos estão aqui, eu vou comprar mais, vou deixar eles crescer só mais um pouquinho, e vou comprar mais, né, então, é isso aí, então, mostrar para vocês como que estão, que gracinha que eles estão, e aí, a gente vai acompanhando aí com vocês, e aí, o crescimento desses pintinhos, que é isso, gente, se vocês gostaram desse vídeo, por favor, se inscrevam no meu canal, tá, um beijo da Zezé Alves, um beijo no coração de cada um de vocês, Deus, e Deus abençoa, viu, gente, dá um joinha, compartilha, comente, tá, então, é isso aí, aqui, as galinhas estão aqui botando, ah, aqui, gente, a ração, a água, tudo limpinho, aqui, a tela, aqui, ó, desse lado aqui, essa frente aqui tem que ficar aberta, para ficar ventilando, tá vendo, ó, mas aqui dos lados, na lateral, a gente colocou, um, colocou uma tábua, que já é parede, né, para, para eles, ó lá, gente, embaixo da lâmpada, olha que gracinha, embaixo da lâmpada, gente, que gracinha, meu Deus, tá, é isso aí, viu, gente, vou mostrar para vocês que os ovos que eu colhi, ó, das galinhas, ó, gente, eu acho engraçado, esses ovos aqui, ó, grande, muito grande, mas tem um pequenininho aqui, ó, olha a diferença desse ovinho, tem uma galinha aqui que tá botando, ó, pequenininho, não sei porquê, e as galinhas são grandes, já velhas, tá botando pequenininho desse jeito, ó lá, o tamanho do ovo, olha, gente, o tamanho do ovo que a galinha botou agora, enorme, tem outra ali já botando, ó, elas botam muito rápido, só que eu vou apanhar, viu, gente, vou deixar no ninão, para não correr o risco delas comerem, olha que lindeza desse ovo, ó, Glória, maravilha, olha só, muito bom, muito bom mesmo, ovo saudável, ó, gente, bonito, ó, mostrar para vocês aqui, ó, muito bom, tão bom, a gente colheu um fruto bom daqui que a gente plantou, né, gente, maravilhoso, a benção de Deus, viu, olha só, muito bom, então é isso aí, viu, gente, um beijo para vocês, novamente, Deus abençoa cada um de vocês, viu, olá, todo mundo com frio, ó, todo mundo com frio, meu Deus, que gracinha, um beijão, gente, Deus abençoa, e aí, tchau, 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 tchau Obrigado.